Então, o sistema será de laran com o sistema que é um sistema Mobón. O sistema não fica em português no tempo e não fica em IWN no tempo, e fica independentemente da U Alhama, não fica em IWN no tempo. Enquanto, o sistema não fica em barranca, a de Roma, não fica em IWN, não fica em IWN. Então, o serviço de melhoramento, ele está continuando, não é acompanhado quando a área se caminha assim, depois ele tinha na área que ele estava lá a receber, ele está conseguindo formar a cidade, sem patimbalo, ele está se esforço para radiar, que nem para curto prazo no dia. Agora, com essa economia, a solução será integrada no longo termos no dia, não é como a companhia, ele está aqui, ele está no processo de desenvolvimento, ele está no consulta em casa, agora ele está no review, eles estão no resultado do dia, ele está esperado, ele está no processo de financiamento, ele está no processo de financiamento de Dele Oeste ou Dele Oeste? Dele Oeste é um negocio com o Banco Mundial Latiana. Espera que tem uma hora que estabeleça um acordo, um contrato, ou seja, para financiar o melhoramento do sistema de lei a parte de Dele Oeste. Quase 125 mil anos de Itaco, por isso, é um Banco Mundial. Dele Oeste, isso é um processo de trabalho com o Banco Mundial Latina. Eu continuo a manter em Itaúsa B, ADEAC, o sistema B, que é o torno da linha, depois Maloa e Benamot, depois o recurso de água, o subterrâneo e o raios. Isso significa que esse ADEAC tem um sistema de bombas, além do ADEAC, então introduzimos uma bomba-funga para reforçar o sistema de metáfora.